O que é o time do Tom Besse? Jaderson 7, Alexandro 9, Marcelinho 11, esse o time do técnico Marcelo Chamusca E Everton, o Everton 21 no gol, 2 Marcos Rocha, hoje ele é o capitão 13 Luan, 26 Murilo e com a número 6 o Vanderlan 35 Fabinho, 27 Richard Rios, 40 John John, 17 Giovanni, 18 Lopes e 19 Breno Lopes Libertadores que o Palmeiras ganhou de novo contra o Flamengo e a bola está em jogo para você Ligado, ligado, aqui no Prime e só aqui no Prime você acompanha o jogo do Tom Besse contra o Palmeiras Direto de Uberlândia do Parque Sabiá 0x0 no placar, quase 13 no relógio Frizo, deu uma bola curta demais, esperto Giovanni, roubou do Guilherme Guilherme olhou bravo para o Frizo, vai o time do Palmeiras, acessou-se no gol Não vai perder, gol! Breno Lopes, gol do Palmeiras! Deu o bote o Giovanni, mostrando para o professor que ele ajuda também a marcar, que ele está esperto na jogada Arrancada, levou para o pé direito e Canhoto, não teve onda não, o passe foi curto O passe do Frizo foi curto, o Guilherme ficou esperando, os dois bateram boca, o Giovanni olhou de pé direito Aí o Breno Lopes parou e não tem como perder Sabe que torcida de futebol é em arquibancada quando você fala, olha o gol! O cara fala, não, olha o gol não, gol é só quando for gol, não é gol! Não pode gritar gol! Não pode gritar gol! Tudo mentira, confundi mesmo o nome Vem aí para o campo de ataque o time do Palmeiras Breno Lopes tocou lá na esquerda para o Vanderland, faz o cruzamento, bola para a área! Partiu o John John, bola para dentro da grande área, bem fechada a bola para a cabeçada do Rios Que vai pela linha de fundo A cabeçada foi do Lopes, que vai pela linha de fundo, teve uma boa chance o time do Palmeiras E de novo, agora ele acertou mais em cheio na bola, mas não conseguiu dar a direção Mas você falou que é passe para frente Olha o Lopes girando bem, fez a proteção, tocou no Marcos Rocha A disputa de bola com o Breno, bateu para o gol, o Giovani pegou firme o Felipe Garcia Firme em Numas, né? Mas pegou o que era importante E outra vez o jogo vai ficar parado Porque O jogador do Tom Benz, acho que é o Guilherme, está ali sentindo Bola foi dividida e o time do Palmeiras ganhou o lance Boa do John John, John John para o Lopes Lopes pode bater, pode servir o Giovani, preferiu nem uma coisa nem outra Eu estou para te dizer que ele chutou no gol Mas estou em dúvida, deixa eu ver Ó, o John John ganhou Lopes 3x3 no jogo em Curitiba Agora 2x0 para o Esporte E o Esporte, campeão da Copa do Brasil Vai se classificando Vai bater no gol, Lopes Bateu para o gol, pegou firme o Felipe Botou, boa, bola na frente Breno, vai para o fundo, vai cruzar Rolou o Vandelão, chegou, bateu o goleiro Felipe Faz o que dava para fazer Rebate, a bola vai para o escanteio Felipe Dá uma animada ali no time O árbitro catarinense Ramon abate a Bel Bota um ponto final do primeiro tempo no Parque Sabiá E a bola está em jogo para você, ligada, ligada No Prime Vídeo, acompanhando com exclusividade Palmeiras 1, Tombense 0 em Uberlândia Falei que o menino tem 4 gols no ano O Lopes também, né? Não, o menino e o Rony tem Seis tem o Rony e o menino, né? Artilheiros São os artilheiros Boa deixada de bola para o John John Botou na frente e fez o gol Nada, nada, nada Está vendo? Por isso que o torcida diz Não grita gol antes Na arquibancada isso daí Dá briga, né? Dá briga Olha o gol Gol, gol Não foi gol Porque não foi gol, olha lá O John John não foi gol Por um pouquinho De novo o Giovani Vai cruzar o Marcos Jogou lá para dentro da área O domínio foi feito A bola com o Luan Também o Lopes armou para bater E o Wesley Tirou a chance de gol do Palmeiras O zagueiro do Tom Bessi Boa bola do Marcelinho para o Guilherme Guilherme botou na frente Esse lado esquerdo Até que funciona Cruzamento feito O Everton Os três que saem aqui Na jogada do Tom Bessi O Augusto O Wesley O Vitor Empurra até o Marcelinho Agora antecipação ótima do Marcos Rocha Tomou Jogou No Lopes Se mexe o Breno Aparece aqui o John John Ele bate para o gol E o Felipe Spalma Claro Se tivesse perdido por um gol Se tivesse empatado o jogo Em São Paulo Talvez Fosse diferente Mas até que está Competindo Olha o toque do Lopes A chance do John John O Bandeira não deu impedimento não No cruzamento A bola ajeitada pelo Lopes O John John vai ficar com outra oportunidade Para fazer gol Aí a velocidade Para chegar do Breno A cabeçada do Lopes E a posição era ótima Não tinha impedimento O Wesley dava total condição Campeão brasileiro do ano passado As duas libertadores Copa do Brasil É um círculo virtuosíssimo Desse Palmeiras Olha que boa a bola do John John A chance do Breno Perdeu mais um gol O time do Palmeiras E ele já dá essa bola Para o jogador Continuar a jogada ali Com um perigo de gol Olha o Luan Fazendo mais um bom passo Jogando o Rony Faz a tabela Bateu para o gol E obriga o Felipe Garcia A se esforçar e defender Para levantar o torcedor Tem Rony em campo Torcedor do Palmeiras Curte E ainda tem sete dias grátis E aí aproveita Tudo no mesmo lugar Não perde não Cruzamento do Rony Olha a chance do gol Sem perder Luiz Guilherme Gol Luiz Guilherme Gol Do Palmeiras Com a participação da força Que veio do banco É olha É mais ajustado Do que eu imaginava Mas eu acho Ele está dando impedimento Eu ia dizer que eu achava Que a posição era legal Bobeou o Fabinho Deu uma chance Para o Alexandro Gol Alexandro Gol Do Tombense 40 minutos passados Um vacilo na saída de bola do Palmeiras O Fabinho errou Dá uma olhada Gabriel Menino Fabinho Ele dominou Levantou a cabeça A bola escapou do pé direito dele Alignedo a cabeça ợi o 그리고 Ele 2 Rebaix Seu Seu Obrigado.